Quem diz que Jesus está no céu, no mar e no chão A filha não dá pra ruir, filho não dá pra ladrão A sua esposa lhe guarda dentro do seu coração Quem é Deus tem atenção, tudo que fizer aumenta Se inventar de casar, a família lhe sustenta E se arranjar um emprego, por quatro meses se aposenta O que Jesus orienta, o seu mundo é de grandeza Tem saúde na matéria, sobra comisa na mesa Tem a velhice por prêmio e a salvação por certeza Quem tem Deus por natureza, tudo que pratica e cresce Se ele plantar uma roça, o inverno permanece Mas se ele for bater telha, a chuva desaparece O homem que reconhece do poder do santo pai Faz um barreiro, ele enche, limpa a lavoura, ela sai Compra um carro, ele não vira, faz a casa, ela não cai Quem tem fé no santo pai, nasce com santos arranjos Se casa com lindos beijos, vive pelo som dos banjos Morre no braço dos filhos, sobe nas asas dos anjos Quem crê que no céu tem anjos, esse foge do destem Só trabalha pela sorte, só vive vivendo bem Quando menos ele espera, a felicidade vem E quem é Deus do céu quer bem, só come o pirão da fé Se a casa ele for pescar, o peixe vem na maré E quando ele planta anilho, dá até despiga no pé O que diz que Cristo é o nosso pai protetor O seu espírito convive dentro de um jardim de flor E a sua matéria voa, acelera no ar do amor Quem adora o Salvador, vive pela disciplina O que é do mal, não aprende, o que é do bem ensina E se comprar um transporte, roda até sem gasolina Acredite na doutrina desse filho de Maria Que esse seu coração vai sentir muita alegria E a luz da felicidade lhe ilumina todo dia Quem tem deu na companhia para Santa Luís desperta É o caminho do mal, a pista é do bem acerta A alma só vive sangue e a Bíblia procede aberta Cristo é palavra certa, o nome sagrado e forte E quem crê em Jesus Cristo, seu mundo é cheio de sorte Tem saúde na matéria e salvação depois da morte E quem crê em Jesus Cristo é forte Pra vencer qualquer etapa Se ele montar um engenho, vem de mel até o papa Cada abraçado de cana dá cem litros de garapa